Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e Clara, todos vocês também que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Líticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem-vindas. Se está conhecendo agora o canal, por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe, deixe o seu joinha e divulgue também para todos os seus contatos, que sem a participação de vocês não tem como. Bem, uma outra constatação, ontem, sexta-feira, por volta de meio-dia, 19 de junho de 2020, por volta de meio-dia e meia adentro, conforme as publicações postadas no status do WhatsApp dos amigos até então, o pessoal quer punição para quem maltrata animais. Esse aí é um assunto também muito sério. E esse é o tema. Aí eu deixo espaço para a gente pensar no que vocês pensam sobre isso. Bom, e deveria ter uma punição? Deveria. O que eu acho, certo? A gente comenta aqui como se fosse uma sala de visitas. Porém, precisa estudar qual é a situação, no caso, a punição para poder ser executada. Agora, eu não julgo ninguém, não estou julgando ninguém. Aqui a gente tenta propor ideias. Então, eu não sei. Alguma coisa deveria ser feita. Porém, como a gente comentou antes já sobre o sistema prisional, ter soltado 30 mil presos durante a quarentena, nesse caso também precisaria ser alguém da área que entende profundamente sobre o fato e analisar para ver o que realmente pode ser feito. Alguma coisa tem que ser feita, porém alguma coisa lógica e que resolva. Não adianta querer punir, você não vai resolver. Só por punir não adianta. Tem que punir e resolver. O que vocês acham sobre isso? Volta o já que tem mais. Chique na bota. O que vocês acham sobre isso?